Eu não entendo bem, Nanda. Isso quando casa, depois que casa, como é isso? Na verdade, no Brasil, existem regimes de comunhão, de bens. Esses regimes podem ser separação total de bens, o que é seu é seu, o que é meu é meu, nunca vai se comunicar. Não muda nada. Não importa. Eu posso estar milionária hoje, você não tem parte nisso. Você pode estar milionária hoje, eu não tenho parte disso. Tudo isso é quando casa, é Nanda. É quando vai casar, você escolhe, tá? O Xaxa é com a Virgínia. Isso é um, tá? Porque a gente tá falando isso, porque a Virgínia explicou como é a divisão de bens dela com o Zé Felipe. Já já a gente chega... Certo. Existe o parcial. Como é o parcial? Você tinha um apartamento antes de casar comigo, esse apartamento continua sendo seu, mas a partir do momento em que eu me casar com você, tudo que a gente construiu juntos é de nós dois. Então, se aparecer um apartamento agora, comprou um carro, é de nós dois. Aquele apartamento que você tinha antes continua sendo só seu, mas casou, é parcial, pra frente é dos dois. E existe a comunhão universal. Nessa comunhão universal, não importa se esse apartamento era antes, se vai ser... É tudo de todos nós. Entendi. Entendeu? Então tem que entrar num sácio em comum, né? Tem que ter um consíso aí. Vai ser divisão parcial, que a gente construiu a partir de agora, vai ser universal, que já tinha, já teve, sempre terá, ou vai ser cada um no seu. Virgínia disse que o dela com o Zé Felipe é como? Tem o print aí, ela dizendo, ela explicou tudo direitinho no print, eu acho que o dela, Nanda, pelo que eu tô vendo, é o parcial, que você falou aí, né? E o que ia acontecer, me dá aqui em tela cheia, gente. Isso, ela diz assim, o que era dele é dele, o que era, Nanda, ela falou parcial de bens, muito bem, Nanda, você falou bem direitinho. Tudo que construímos após o casamento é dos dois, o que já era dele, continua sendo só dele, e o que era meu, continua sendo só meu. É uma... eu acho que deveria ser assim sempre. A menina continuou sendo julgada, né, gente, que apressaram, que ela teria apressado pra casar com ele, pra poder dar o... meu Deus. Mas ela foi danada em ter dito, viu, adorei. O que era dele, já é dele, não quero nada do que é dele. Eu quero que a partir de agora, que a gente construiu junto, né, Albuquerque? Sim, é. Gostei, gostei. Gostar, está. Então, assim, a gente não sabe, ela é muito milionária também, né? Ela também é? É, 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 youtuber que não sei quantos milhões. Ah, meus filhos, youtubers hoje estão bombando. Estão bombando. É verdade isso, gostei. Ó, outro tema muito polêmico é sempre envolvendo o Whindersson Nunes. O Whindersson tem se preparado aí pra uma luta com o Popó, né? Ele tem falado bastante dessa luta. Mas o que está envolvendo mesmo a especulação da vida do Whindersson é sobre esse possível retorno ou não. A gente deu ontem aqui, não foi, Nanda? Você lembra? Eu lembro que ontem teria uma, a Fábia teria dito que ele foi visto no Rio de Janeiro. Lá, 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 lá. Ele tratou de desmentir. Na postagem da Rainha Matos, que postou o que a Fábia falou, ele veio e respondeu. Nanda, lê aí pra gente. Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no novo hotel, reservado em meu nome mesmo. Bem bonitinho. Vocês dão tanta moral pro que essa mulher fala que daqui a pouco ela vira presidente. Eita, mulher. Aí, não tem... Mas, amiga, não sei, eu acho que alguma coisa tem, Nanda. Tem? Tem, tem. A mulher não ia jogar assim. Ela não ia também dizer, né, gente? Ele não ia dizer isso. Não ia, né? Agora não é o momento. E pode muito bem fazer reserva no nome da pessoa, não ficar naquele hotel, aí bota o outro, aí faz o outro. Aí o sócio, o empresário faz reserva no outro, aí ele que vai pro outro. É todo troco, gente. É assim. Eu, quando eu vou ficar na pousada aqui que tem na Lagoa, eu não coloco meu nome, não, Nanda. Eu coloco outro nome. Aí não posso envolver, não, a pousadinha que tem ali. Ela faz o chat dela, né? Eu faço meu chat, não adianta. Eu não vou contar muito dessas coisas, Brasil. Olha, vamos falar de outra situação. A gente tá fazendo os babados rápidos hoje com todo o tempo. Sabe o marido, na verdade, o ex-marido da Nicole Balls, ele não tá tendo boa fase não, amiga. Porque aqui que a gente faz na internet fica registrado, mas cinco mulheres dizem que Marcelo Bimbi deu em cima dela assim e tudo mais, com print, com tudo que tem direito. Eu fiquei passado, Nanda. Teve um que se sentiu muito, muito... Olha aqui, olha, a editora Colorido disse que ficou muito chateada porque ele deu em cima e ainda falou assim que não queria estar ali com ele pra ir embora de carona, de jatinho, de avião. E ficou super chateada. E aí a equipe dele emitiu uma nota, tá? Desmentindo a menina e dizendo que já iria entrar na justiça. Olha aí a nota, Nanda, que fala que... É notão, viu, querido? O Marcelo Bimbi vem a público, babababa, nunca cedeou, menosprezou, ofendeu, julgou de nenhuma forma a pessoa denominada Larissa Marazzi. Como fala, e pejorativamente deformou a senhora Larissa, transcrita nas matérias publicadas, que iria tomar as medidas, irá tomar as medidas judiciais, cabia, estando na esfera civil quanto criminal, contra a influência Larissa Marazzi, em razão da injustiça... Bê, 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 bê. Nanda, ela falou aí... Ou seja, advogadão. Ela falou essa tal de Larissa e disse que onde tinha baladinha, com bebida, com droga, com não sei o que, ele tava no meio. E sempre dava uma cantada aqui, uma cantada ali, jogava aquele carona no meu carro e não sei o que, não sei o que, e tão vindo tudo à tona. Esse vídeo que eu separei aí, Nanda, foi engraçadíssimo. Hoje estreia A Fazenda, né, que tem aquela polêmica toda, e ontem Léo Dias tava com a Nicole Baus e não perdeu tempo de perguntar, ô Nicole, quantas gaias você acha que você levou? Vai, vamos ver, vamos ver, vai, vai, vai. Você acha que é a Nicole... Olha, Nicole, você já tá pegando alguém? Ainda não, mas eu tô na luta. Mas você sofreu, né, de galho? Esse chapéu é pra cobrir os galhos? Ou... Você acha que a Nicole tem muito galho? Então, ela até teve, mas eu acho que nesse caso aí ela se livrou, ela não perdeu. Jura? Ô Nicole, ela merece coisa melhor, não tem nada como pra ele. Virou a... A cor, a cor, a cor desse ano foi pra você, não foi? Nossa... A cor do ano foi pra você. A sofrida, né? A sofrida, gente. Vamos procurar um namorado pra eu encolhe? Não, não encolhe de mim. Não, mas você sabe, você sabe que eu quero ver o vinagrete pra minha questão cena. Porque pra ela fazer vinagrete pra menina, você pode nem ouvir falar de vinagrete, mas você também é vinagrete. Eu sou um vinagrete. Eu amava a vinagrete agora, por favor de vinagrete, eu falei, nem chega pro vinagrete perto de mim. Ela é maravilhosa. Ela é ótima. Ela é ótima e ela leva isso numa boa, você pode ver que ela brinca, ela ri, eu gosto da Nicole. Ela sabe também, né, gente? Brinca, ri, 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 ri. Sei lá, eu acho a Nicole muito de boa, eu acho a Nicole muito ótima. Mas sofre, amiga, ninguém casa pra... Por dentro, né? Não, verdade, pra chegar a casar. Você imagina o casamento, acreditar e tal, 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 e depois o cara... Pelo amor de Deus. É sim. Tadeu Schmidt é aprovado por anunciantes para substituir Tiago Leifert no BBB 22. Ou seja, o mercado publicitário adorou a ideia. Pronto. O nome do jornalismo, de peso, mas agora já desmentiu. Já desmentiu. Tem nada disso, não, gente. Tem nada disso, a Globo já veio lá pra o site. Ele ia arrasar, eu acho. Será, Nanda, que tu acha que ele é o nome? Não sei se ele é o nome, mas eu acho ele divertido na medida certa. Gosto, tem uma pitada, né, daquela... Ele tem humor, eu gosto, gosto do tempero dele. Olha, nomes cotados são o Tadeu, mas que a Globo desmentiu. A Ana Clara, né, aquela ruivinha que eu acho que não tem... E o Mion, eu acho que vai acabar sendo o Mion, não, Nanda? Pode ser. Já vem com a bagagem aí de reality, né? Pode ser, pode ser. Mas eu ainda acho que o Tadeu ia arrasar. Agora, gente, Luan Santana tá criando uma polêmica no Instagram dele, porque o povo tá dizendo que esse braço dele é Photoshop, hein? Nanda, você, você... Eu achei esquisito, não tô dizendo que é Photoshop, mas eu achei esquisito, sempre. Nanda, você, eu vejo seu feed, é sempre fotos lindas em vários lugares. Obrigada, amiga. Tem uma pitada de Photoshop naquela... Não, Photoshop não tem. Fotoscape, fotogrid, quer dizer... Cala a boca, Lightroom, Lightroom, que bota cor, só fica mais colorido, mas mexer de crescer coisa não. Apredito, apredito. Cores mais vidas, obrigada, diretora, cores mais vidas, pra explosão. Estão dizendo que esse braço não é dele, só botaram Photoshop num braço do Luan. Mas é que tá esquisito, gente. Olha como é o Hugo, tá esquisito. Tá estranho, nas duas fotos, tá uma bola. Não, já o Buquerque não tem, no meu também não. Agora, sabe que ele queria fazer igual a Neymar, que falaram do peso Neymar, ele foi, levantou a camisa, só tá com a... Luan, bota bração pra jogo. Luan, bota bração pra jogo, porque a gente gosta. Amanhã é horário normal, tempo normal, tudo normal. Beijo, papacalizante chegando. Tchau, tchau.